Qual é o principal tópico de uma palestra? Quando nós fazemos uma palestra, qual é a principal coisa que nós nos temos que focar? É exatamente isso que vamos falar no que há em Marketing e Siguras, já agora. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que podemos fazer um Marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Eixé, sou empreendedor há mais de duas décadas e um apaixonado por Marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de Marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Uma das coisas mais importantes, mais importantes e que muitas pessoas cometem esse erro e por isso mesmo que ficam nervosas é porque não se focam nas outras pessoas e focam-se neles mesmos. Ou seja, quando nós estamos nervosos, muitas vezes tem a ver com o facto de nós pensarmos será que vamos fazer as coisas bem? Será que a minha voz está bem? Será que o meu penteado está bem? Embora o meu não se aplique a mim? Será que... Enfim, muitos serás estão na nossa cabeça, ok? E se nós deixarmos de focar em nós próprios e focarmos no público, na audiência, naquilo que nós vamos entregar, então sendo alguma que as coisas vão ser diferentes. Bom, pois a partir daí, pois a partir daí então temos que começar a utilizar técnicas que nos ajudem a que a palestra seja o melhor possível. E para isso eu abri uma técnica com uma amiga minha chamada Victoria Laban em que é uma técnica chamada KDF, por acaso não é que há e digital framework, é no, do, and feel, ou seja, o que é que eu quero que eles conheçam, no, o que é que eu quero que eles façam, do, e o que é que eu quero que eles façam, o que é que eles sintam, feel, e depois isto ao longo do, antes, durante e depois. E perante estes três momentos nós vamos pensar, ok, como é que realmente agora vamos fazer a entrega do respectivo conteúdo? Será que vamos fazer em PowerPoint? Será que vamos fazer em Flipchart? Será que vamos fazer uma combinação? Será que não vamos fazer em nenhum sítio? Tudo depende, tudo depende daquilo que vocês querem entregar. E como é óbvio nós vamos ter algumas, alguns ganchos, algumas amuletas, por exemplo, eu agora tenho ali o Flipchart, ok, por exemplo, tenho este espaço a preencher e tenho aqui alguns, alguns tópicos em ponto pequeno que as pessoas de dali não vêem, mas tenho aqui para eu saber o que é que eu vou escrever, porque nu, porque no fervor da apresentação é natural que eu vou me esquecer de algumas coisas. Aliás, a pior coisa que pode acontecer é nós estarmos a querer fazer, por exemplo, contas em frente a pessoas, num palco. É das piores coisas que podem acontecer, porque normalmente as contas falham sempre. E quando as contas falham, nas duas, uma, ou nós reagemos isso com humor e até aproveitamos o momento de relaxar, ou então ficamos entravados e depois já não sabemos o que é que vamos fazer. Mas o mais importante, volto a dizer, o mais importante não é focar no processo, é focar nas pessoas, ok? Por isso, espero que tenham gostado e espero que tenham um dia cheio de força e energia aqui a partir de Troia e, sobretudo, com muito qui. Tchau!